Nossa equipe flagra o momento em que um dos traficantes exibe a pistola O bandido circula de um lado para o outro enquanto os comparsas soltam os mocos Obrigado, né? Seja bem-vindo a BH Vizão correndo na via, ela se entrega e se manda Sem ver o volume na cintura, ela se empalga Mas é sem fim nenhum, antes do não namora Melhor tu manter a cautela se não te mafona Desce com a xeréca na prensa, encostando o meu outro Desce com a xeréca na prensa, encostando o meu outro Desce com a xeréca na prensa, encostando o meu outro Desce com a xeréca na prensa, encostando o meu outro Eles tem mil, eles tem mil, eles tem medo, volta pra trás Nem blindado sobe o morro, nós tamo de acatrovão E se quiser nós quem do, só tenta bater de frente Essa tropa não tem jeito, vários tá na contenção Eu tô contando dinheiro, várias puta no abate Se entregar não tem jeito, movimenta que tá bom Pra ficar melhor, nós faz direito Foi o nosso foco que eu passei na lojinha Faixa de casa, traçante, corta a favela Clima de madrugada, tô na contenção do beco Os alemão não bota a cara, os fuzil já tá no óleo Deixa sua cara amassada Atividade dobrada, de tarde largo plantão O WJ tá passando, ô, de fuzil na mão O VN tá passando, ô, de fuzil na mão De fuzil na mão, de fuzil na mão Cheio de ouro no pescoço Gente em que elas gostam É melhor respeitar o moço Sabe por quê? Se não ficar de cara tocha Hoje eu acordei puto e bolado Bolei um baseado E fui trombar os meus de fé Nó desce pra pista, é chapa quente Bandido experiente Fazer os fardado voltar de ré Na qualquer coisa é só ligar Manda nó, vai buscar É nóis que bota a ordem na questão A tropa tá armada até os dentes WJ tá na frente Piloto da tropa, chefe da gestão Piloto da tropa, chefe da gestão Piloto da tropa, chefe da... Mas se nóis quiser Vai cair um pulo Todas facs são Teu inimigo é em comum Mas se nóis quiser Vai cair um pulo Todas facs são Teu inimigo é em comum O que tu fala, mano? O que tu fala, Paulo, mano? O cara que mais história música na internet, né? Tchau, 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 tchau